O Banco Mundial divulgou neste domingo previsões econômicas catastróficas para a Ucrânia devido à invasão russa que afeta toda a região e alertou para um cenário ainda mais sombrio se o conflito se prolongar. O produto interno bruto da Ucrânia deve cair 45% este ano e o da Rússia 11% de acordo com as últimas projeções da instituição de Washington. Para a Ucrânia, é um cenário muito pior do que a queda de 10% a 35% projetada há um mês pelo Fundo Monetário Internacional. Toda a região sofre com as consequências econômicas desta guerra, iniciada em 24 de fevereiro e que já obrigou a fuga de milhões de pessoas do país. Somente no leste europeu é esperada uma queda de 30,7% no PIB, contra um crescimento de 1,4% esperado antes da invasão. Os autores do relatório observam que a Moldávia provavelmente vai ser um dos países mais afetados pelo conflito, não somente pela proximidade geográfica com a guerra, mas também porque tem a economia estreitamente ligada à Ucrânia e à Rússia. O Banco Mundial também alertou que outro motivo de preocupação é o aumento da pobreza. A parcela da população que vive com o equivalente a menos de R$ 25,00 por dia deve aumentar de 1,8% em 2021 para 19,8% neste ano.